Breaking News, pessoal! Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Eu não ia gravar esse vídeo, mas essa é daquelas polêmicas que a gente não pode deixar passar em branco Se vocês forem aqui no perfil do Craminic, aqui no chess.com Vocês vão ver que no perfil dele, ele escreveu isso aqui, ó Que lhe trouxe aqui algumas estatísticas novas, que ele recentemente descobriu De um jogador que pontuou 45,5 de 46 partidas consecutivas Contra oponentes que tem uma média de rating de 2,950 O que é equivalente a uma performance de 3,600 de rating Nessas 46 partidas, ou seja, o jogador em questão, ele jogou 46 partidas Fez 45,5 E o Craminic tá falando aqui que ele achou muito interessante isso O Craminic, a gente sabe que ele é um cara que tem muitas reclamações Com relação às trapaças no xadrez online Tanto é que tá escrito aqui, ó Despistando trapaceiros, né Recentemente teve uma Inclusive uma mini treta entre o Craminic e o Hans Niemann Né, que os dois Se enfrentaram No chess.com Logo depois o É... O Craminic, ele perdeu a primeira partida Aí depois ele abandonou a segunda E aí ele postou um Um vídeo Analisando a partida dele com o Hans E explicando que ele Tinha achado muito estranho O gerenciamento de tempo do Niemann Inclusive É... Eu fiz um Eu legendei uma parte desse vídeo aqui Tá no meu canal Né, o Craminic analisando a partida contra o Niemann E... E aí ficou subentendido, né Que o... Que o Craminic teria suspeitado do... Do Niemann E aí É... Tá Aí tem isso aqui no perfil do... Do Craminic, né E o Nakamura Ele fez um post no... No X O antigo Twitter Em... Em que ele compartilha Uma postagem do Nepominiate É... Justamente É... Tirando um print Né, do que o Craminic escreveu no chess.com E aí o Nakamura escreve, né Que o... Aparentemente o Vladimir está se referindo ao meu recorde, né Que recentemente o Nakamura Ele atingiu... Ele quebrou um recorde de maior rating no... No chess.com Né E ele falou Será que o Craminic está me acusando de trapacear? E aí ele citou aqui o... O Nepo Que compartilhou isso aqui E o Levitov Chess Tá O Levitov Chess É um canal... É um canal de xadrez russo Tá E recentemente Há uns três dias atrás O Craminic postou um vídeo É um vídeo longo aqui Uma hora e meia Uma hora e quarenta Em que ele... É... Ele traz aqui Alguns dados Né Alguns... Um estudo que foi feito aí Por um matemático É... E que... Segundo ele Seriam algumas evidências É... De que alguns jogadores teriam trapaceado Enfim... No... No... No online Ele traz também algumas medidas Antitrapasse Enfim... A live completa Tá aqui no... No canal Levitov Chess É... Onde é? Tá aqui, ó Essa daqui é a live Que ele fala sobre essa questão de... De... De trapaça, né E aí o Nakamura reagiu, né A esse post do Ian Epominiati Compartilhando Né... Esse texto aqui do Craminic E ele fala É... Vocês estão... É... Vocês estão validando essa acusação Ao tuitar esse lixo Né... Tá questionando aqui o Nepo Que compartilhou isso aqui É... E aí resta a pergunta, né Será que isso aqui Esse texto aqui Tava se referindo O Craminic Tava querendo se referir ao Nakamura Bom... Se a gente for aqui Ao perfil do Naka Né... Ricardo Se vocês forem no perfil do Nakamura Aqui no Chess.com Vocês vão perceber Que ele tem Uma sequência de vitórias aqui, ó Né... Que começa com Esse cara aqui Arthur 0208 É... Vamos contar aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez, onze, doze, treze Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove Dezenove, 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 de De 46 partidas ele pontuou 45,5 Exatamente o que está escrito ali no perfil do Kramnik Ou seja, aparentemente a acusação do Kramnik foi direcionada justamente ao Nakamura Agora, será que o Nakamura teria trapaceado? Sinceramente eu acredito que não A gente sabe que o Nakamura é um dos jogadores mais fortes de blitz do mundo Se não o mais forte, pelo menos blitz online E sinceramente eu não acho impossível ele ter feito essa sequência aqui de vitórias Ainda mais se você levar em consideração os adversários dele Ele enfrentou aqui vários mestres internacionais IMM, IMM, Mestre Feed, Mestre Feed Ou seja, não é impossível o Nakamura ter tido esse desempenho aqui Inclusive ele postou no canal dele Inclusive o Nakamura postou hoje um vídeo no canal dele Mais de 3 horas e 40 minutos de duração Nesse vídeo ele posta todas as partidas que ele jogou Nessa sequência aí de 46 partidas que ele teve Ele postou todas elas Ou seja, aparentemente ele estava streamando essas partidas Justamente para mostrar que eu não estava trapaceando Tá vendo? Depois se vocês quiserem conferir no canal dele Mas enfim Eu vou ficando por aqui Eu gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários O que vocês acham? Será que o Kramnik está chorando demais? Será que as reclamações dele sobre trapaças tem procedência? Enfim, deixem a opinião nos comentários Inscrevam-se no canal Deixem aquele joinha E falou E falou E aí E aí E aí